O que hoje você está precisando mais que o público aí, as pessoas que estão nos ouvindo, possa ajudar para que essa ONG realmente não fique só na palavra e saia desse papel e vamos para frente? O que eu mais preciso hoje é isso, as pessoas falarem sobre o assunto. Porque é um assunto médico onde vai ser aquele familiar, aquele vizinho, aquele conhecido que está sentindo essas coisas e que não sabe mais o que procurar. Então, assim, colegas médicos que não tem que... Eu, em alguns congressos, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente percebe que os médicos que eu falo assim, que têm um ego complicadíssimo e são pessoas difíceis, não se permitem não saber sobre um assunto. Eu também não sabia nada de Coração Artificial há dois anos atrás. Então é novo, é um assunto novo. Então, assim, a gente não tem que se envergonhar e não saber sobre o assunto. Pelo contrário, né, é só sentar, é só entrar em contato, manda e-mail e tudo mais. Então, assim, procurar pelo meu site, que é julianagiorgi.com.br, entrar, mandar um e-mail, perguntar, isso é super legal, eu vou estar sempre muito disponível a essa troca. Eu acho que esse é o primeiro passo. Primeiro passo. É, falar sobre o assunto. Então, encontrar um vizinho, um familiar que percebe que está numa condição muito difícil do coração, e falar, olha, eu ouvi sobre alguma coisa, né? Então isso eu acho que é o mais importante. E eu estava vindo para cá e recebi um telefonema da Sara, de uma amiga, me dizendo que o pai dela está no Hospital Geral, há muito tempo já internado, e aguardando porque ele está com um problema muito sério no coração. E agora você me falou isso, eu vou até divulgar essa situação. Eu quero que você passe todos os seus endereços de rede social, de telefone, que possa falar com você sobre isso. Tá, joia. Então é o seguinte, meu consultório fica em São Paulo, mas a gente pode ir trocar, a gente tem esses outros projetos, né, de proagem, esses hospitais grandes, e eles temos contatos também em hospitais públicos. Então é Juliana, é georgi, g-i-o-r-g-i.com.br. O meu consultório fica bem na frente do Hospital Civil do Rio de Janeiro, mas isso não impede que outros espaços sociais realmente nos procurem para que a gente possa direcionar essas pessoas e poder dar para elas informações muito úteis para o que elas podem fazer e seguir. Isso é importante, são questões muito longas, às vezes a gente não consegue falar aqui no programa, isso é importante. O telefone é 3259-8005-011, tá? Então, assim, esses daí são realmente... E tem meu e-mail, julianagiorgi.com. Então me escrevam, mandem suas dúvidas, o que a gente puder ajudar. Os telespectadores leigos, que são os pacientes, os telespectadores colegas, que são os médicos de qualquer especialidade, são super bem-vindos. Eu tenho certeza que tem um colega que está nos assistindo, que é o doutor Jorge Espada. Ele, aliás, eu acho que ele tem especialidade em coração, se eu não me engano. Que legal! E é uma pessoa muito, muito gente boa. Eu acredito que esteja nos ouvindo aí. E essa coisa, essa troca, porque o ser humano não sabe tudo, né, Juliana? Exatamente! Às vezes você sabe tudo de coração, mas não sabe de uma outra área. E essa troca é legal, não é? Quem me dera saber, né? E mesmo dentro da cardiologia, temos assuntos onde a gente tem que dividir com outros colegas, né? Então, assim, esse brainstorm que eu falo, essa troca entre outros colegas, duas cabeças pensantes, melhor do que uma. Então a gente também tem essa humildade, essa troca, ela faz muito bem na nossa profissão. Sim, sim. Então sejam muito bem-vindos. Eu também, com certeza, não vou saber responder tudo, mas... Vai fazer o possível responder. Sem dúvida, né? O que a gente não souber, a gente procura juntos. Juntos, isso. E eu quero que você deixe uma mensagem aí, uma mensagem pras pessoas que estão passando algum problema sério dentro da família, com coração, porque tem muita gente que desanima, né, por saber que é um valor alto, que, né... Eu acho que é não desistir antes de entender, né, de ver quais são as possibilidades. Então a nossa equipe tá pra tentar levar a população a entender quais são as reais possibilidades de tratamento. Temos, desde medicamentos, controles de dieta, comportamentais, até cirurgias mais complexas. Nós temos suas indicações e contraindicações. Então ir atrás desses recursos, né, de pessoas, vá até o seu especialista, o seu cardiologista. Não teve esse retorno, pode nos procurar pra que a gente tente encaminhar e tentar fazer o melhor desses pacientes. A mortalidade da doença é muito alta, a gente precisa mudar esse cenário. É isso daí. Essa é a melhor parte. A doença, o número de pessoas com problema no coração é muito grande e nós vamos modificar isso, que é o que é mais importante. Quer deixar um recadinho aí? Eu quero agradecer, né, a todos e ao convite que foi feito à doutora Juliana, que eu tenho uma adoração pela família toda e eu tenho certeza de que ela, junto do pai, da mãe e da nossa ajuda, do povo que nos assistiu aí, vamos mudar essa história no nosso Brasil. Brasil, porque é o Brasil que tá precisando. Lá fora já tem bastante. É verdade, é verdade. Então é isso, gente. Uma boa noite, porque o nosso tempo se esgotou. Muito obrigada pelo carinho de todos e pela audiência. Um beijo e obrigada, viu, Juliana, por ter sido. Obrigada, Rose. Beijo, gente. Obrigada e tchau.